Ah, gostei do som, hein? Tô ouvindo rap, né? É. Então, funciona todo... é a mesma... é... a mesma configuração dos modelos, dos outros modelos, tá? Desde pareado, áudio, telefone... Pode ver foto, tudo. Configuração... Os smartphones, os aplicativos que tem na Apple Store ou Android, enfim. Exatamente. Você pode ver foto, vídeo, enfim, usar pro telefone, ó. Posso puxar minha agenda aqui agora. Tem todos os contatos, ó. Vai puxando. Tem uma aqui que eu não sei se você conhece aqui, tá vendo? Opa! Fábio Agude. Bacana. Ô, Glauco, quantas marchas? Seis marchas. Seis câmbios. É, o câmbio de seis marchas. Seis marchas, isso, seis marchas com o Active Select, que é o mesmo sistema do câmbio que eu mostrei no Prisma. Prisma. Que você tem a opção aqui de passar pro câmbio... Você tá no câmbio automático, de você jogar no câmbio mecânico e trocar de marcha. Beleza. Eu quero explicar mais coisas agora. Eu vou fechar a porta aqui, tá? Que nós vamos ver... Eu vou... Eu hoje não vou dirigindo, porque ele quer fazer uma surpresa pra gente. Que eu vou esperar pra mostrar pra vocês. Mas vamos ver. Tem muita coisa pra falar sobre o carro. Que tem um lance interessante que o carro tem, que a gente vai falar o decorrer dessa caminhada. Vamos lá? Vamos lá. Partiu. Pois é, a gente tá saindo aqui da Cervéu. Agora, uma coisa que me chamou bastante atenção nele, ô Glauco, é o ar-condicionado bem potente e o espaço interno incrível. É, ele tem um espaço interno fantástico. Mesmo sendo uma SUV um pouco compacta, ela não é uma SUV do segmento maior na categoria, como a Trailblazer, mas é um carro que tem um espaço interno, assim, muito bom. Dizem uma coisa, ô Glauco, aqui a gente tá falando, tem uma coisa que ressalda bastante aqui no release, que fala que é um carro de aventura, mas completamente urbano. E essa duplicidade de estilos fazem do trucker um carro bem diferente. É, ele é um SUV com as características de um SUV, né? Um carro mais alto, enfim. E com esse apelo do carro urbano, do carro sedã. A motorização é a mesma motorização que a gente tem no Cruising, tem um carro com 144 cavalos, com uma potência muito boa. Uma coisa que é bom ressaltar aqui neles, tá? É o lance da segurança. Tá falando que ele tem uma segurança muito completa, tem uma proteção muito interessante, além do bloqueio de frenagem ABS. É, ela vem com um sistema de ABS, né? De frenagem de ABS. Toda a parte de segurança é muito bem trabalhada nos carros da GM, e a trucker não vai ficar de fora. Então, barra de proteção lateral, tem a questão também, no caso de um impacto frontal, os pedais, tanto do freio como do acelerador, eles descem para justamente não haver nenhum tipo de invasão ao habitáculo. Tudo isso pensado para proporcionar uma segurança melhor para o ocupante. Ele está falando aqui que ele tem um cérebro por trás de uma grande máquina. É, todo o sistema dele é computadorizado, e o grande legal dos carros da Chevrolet, e principalmente da trucker, é que esse comando, esse cérebro que comanda essa operação toda, é toda ela interligado entre várias partes do carro, não só na questão da segurança, mas de conforto, agora mesmo a gente estava falando do ar-condicionado, então é tudo interligado. E a gente costuma dizer que é o cérebro que está por trás de fazer essa máquina toda funcionar. Me diz alguma coisa, é econômico? É econômico, na verdade ela é flex. Ela é flex, econômico, para um segmento, não tenho o que falar dela, entendeu, com relação à economia. Agora, é um carro que proporciona também conforto, enfim, esportividade, uma série de coisas. Quando eu sair daqui do carro, vou mostrar para vocês esse teto solar que eu estou abrindo aqui. Qual é? E aí? Beleza? Rapaz, que carreta, hein? Vou te contar. Até o lugar para você botar a cabeça aqui, para a porrada aqui na saída do teto solar, é bacana. Vamos entrar aqui. Pô, muito legal, cara. Muito legal. Logo, fala para mim o lance de uma coisa que é bom a gente ressaltar. São quantos airbags e como é que é o lance da assistência técnica? Porque é um carro, é um carro muito requintado, enfim, é um carro que você requer um cuidado especial. É, com relação à assistência, o cliente fica meio resistente, às vezes receoso, porque acha que não só na Chevrolet, como nas outras montadoras, os carros que têm mais volume de venda são os carros que você tem maior reposição de peça. E isso é contraditório, porque um carro nesse valor agregado, com tudo que a Tracker dispõe, a gente tem que ter uma reposição de peça e uma assistência técnica muito forte por trás. embora o carro não seja um carro recorrente de oficina, você só vai levá-lo à oficina para poder fazer as manutenções programadas, tudo que você, que dispende de peça para manutenção, filtro de óleo, enfim, pastilha de freio, isso tudo a gente tem em estoque para poder repor e atender o cliente da melhor maneira possível. Verão vindo aí, a gente sabe que muitas pessoas não sabem realmente como fazer a manutenção correta de um carro, mas para o carro ter um tempo de vida, posso dizer assim, maior, requer um cuidado especial, requer saber realmente de quanto tempo eu devo fazer a manutenção, para estar dentro da garantia, para dentro de você, se der algum problema, estar dentro da lei. Enfim, você tem que estar respaldado. E a Cerveu, vocês dão esse aparato ao pessoal. Com certeza. O que acontece com essa proximidade de final de ano, a maioria das pessoas que têm automóveis começam a fazer revisão para viajar, não fazem a manutenção preventiva. E quando você faz a manutenção preventiva, no caso da Tracker aqui, de 10 em 10 mil quilômetros, você, como o nome já disse, como ela é preventiva, você pode se antecipar a algum tipo de problema, algum tipo de peça que você tem que repor, enfim. Isso é muito importante até para a questão da durabilidade do produto. Além da Cerveu oferecer para vocês aí, é um grande diferencial que é a parte técnica de tecnologia que vocês, por computador, online, vocês detectam qualquer problema que tem o veículo. Qualquer problema. Antigamente a gente brincava que o mecânico ele pegava uma fita isolante, uma chave de fenda, um alicate e resolvia. Agora não, agora não tem jeito. Tudo ligado, tem um cérebro por trás dessa máquina toda, você tem que colocar no computador, no computador próprio nosso, da Chaveu Alé, para poder fazer esse tipo de leitura. E ele dá todos os problemas e o passo a passo produtivo poder resolver esse problema. Glauco, em quantas vezes eu posso estar financiando, se eu tenho, meu sonho é ter um Dracker, em quantas vezes eu posso estar financiando, como é que eu posso fazer para fazer um test drive, sistema de horário de atendimento, enfim, as pessoas estão nos vendo agora, vocês ligaram a TV agora, se não viram o programa desde o início, tem reprise e depois vai para o nosso canal do YouTube que está aqui na tela. então, é bom até que vocês vejam os outros carros, nós não chamamos Prisma, ônibus, enfim, fala para a gente esse sistema que eu falei de pagamento. É, toda a linha Chevrolet você tem a opção de efetuar pagamento até 60 vezes, em algumas situações 60 vezes sem entrada, enfim, vai depender muito de como a ficha, o perfil do cliente para poder fazer esse tipo de aquisição. Temos todos os modelos disponíveis para a pronta entrega, as cores, todas as cores disponíveis de catálogo, nós temos todas as cores disponíveis hoje para poder comercializar o track. Pois é, a gente chegou agora, vamos estacionar aqui na Cervell. Ô Glauco, vamos mostrar para o pessoal de casa uma coisa bem legal desse carro que nós vamos parar aqui para mostrar para vocês um lance bem interessante. Olha só. Zé, vem aqui para frente, por favor. Vamos abrir o teto solar? Você vai explicar isso para o pessoal de casa? O lance aqui, vai. Tem a opção do teto solar, esse modelo vem com teto solar de fábrica, então você aciona o teto e tem uma coisa bem legal. Ele tem essa rede de proteção aqui na frente, justamente quando você andar com o carro em movimento. Se tiver alguma pedra, folha, enfim, uma barra de proteção. Exatamente, ela repele isso aqui, entendeu? E não deixa passar para dentro do carro. Muito bacana. Olha só o detalhe do banco de couro que eu falei para vocês. Olha só, o carro é todo tom sobre tom, cara. Olha que bacana, ó. Ele é branco, achei massa, branco, cinza, preto. Olha o detalhe do banco de couro. Incrível, 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 incrível. Cada vez que eu venho eu fico encantado com o capricho de vocês, com o acabamento e principalmente com o conforto que os veículos oferecem. Muito, assim, incrível, incrível. Eu saio daqui encantado, já sei que eu vou ficar mais encantado falar para vocês, não consigo só baú para guardar segredo. Já sei que tem aí o Cruiser 2016, ele tem um sistema novo que você vai mostrar para a gente que eu não estou acreditando. Eu acho que vocês vão ver isso realmente. É, tem um sistema que é inovador, chama OnStar, que vai vir nos próximos modelos do Cruiser a partir de 2016 e é sensacional. É uma coisa assim, sensacional. Já te adiantei, você sabe. Já, já, realmente. Olha, pessoal, todo mundo, como a gente disse para vocês, pode ter um Chevrolet. Só vir para cá, o horário de atendimento, Glauco? De segunda a sexta, das 8h às 19h e no sábado, de 9h às 14h. Está aí o horário comercial para vocês entrarem aí no mundo do automobilismo com o melhor, com a melhor marca, com o melhor Chevrolet, com o padrão Cerveu GM, Classe A Chevrolet. Até o próximo encontro. Fábio, um abraço. Sempre. Tamo junto. Chevrolet, vem para cá. Gostoso é aonde? Bob's. Bob's. Vamos lá, tem lançamento, tem milkshake novo, olha aí. Gostoso é no Bob's. Claro que é no Bob's, inclusive tem lançamento para vocês. Vocês sabem onde fica o Bob's, né? Aqui no Boulevard, centro da cidade, no Shopping Vinda 28, na Pelinca, no centro de compras, nós temos Bob's do Tocantacanto. O telefone do delivery está aqui, 222725-1100, é o telefone do Bob's. Gente, esse aqui é o novo Double Shedder. O que seria o novo Double Shedder? A carne, ela é maior. E ele vem com mais cheddar. E ele vem maior, mais gostoso. Olha o tamanho do sanduíche. Olha aqui dentro, ó. Ó, ó, ó. Essa cebolinha queimada no shoyu, eu adoro, eu acho que ela é um espetáculo. e duas carnes generosas com um pãozinho escuro. O Double Shedder é um clássico, né? E agora ele é maior. Quanto maior, maior a lambuzada, como vocês veem no comercial, e mais gostoso, né? E gostoso se lambuzar, né? Ser criança do Bob's. Vamos experimentar? Novo Double Shedder pra vocês. Peçam agora. Tá na tela. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tiroteio. Tiroteio com força no hotel. Pois é. Olha, gostoso demais. Mistura do queijo cheddar com a cebola com o shoyu. Fenomenal. E esse aqui acaba de ser lançado. Sabe o que é isso, gente? É o novo McShake do Bob's. Vocês conhecem aquele biscoito conhecidíssimo, claro que todo mundo conhece, Oreo, que é chocolate preto com recheio de baunilha. Ele é batido com Oreo. Deve ser uma coisa de outro mundo, né, gente? Olha a imagem do Oreo aí na tela, só pra vocês saberem o que é. É esse biscoito aí que é o Oreo. Pois é. Imagina agora ele batido com o milkshake do Bob's. Vamos ver aí o lançamento pra vocês. Gostoso. É no Bob's. Aqui, os pedacinhos de Oreo. Vou se mastigar. Fantástico. Mais uma sacada, né? Só parceria boa com leite condensado, moça, paçoquita. e agora com Oreo gostoso. É no Bob's. Vejam conferir. Lembrando pra vocês antes de terminar o loco, rapidinho, todas as quintas estou ao vivo aqui na TV Diário, na Vibe, na rádio e na TV Diário em tempo real simultâneo. E nossas colunas sempre às sextas-feiras e aos domingos. Estou com vocês online, impresso e aqui na telinha da TV e agora na NET no canal 188. Não sai daí que no próximo bloco tem mais coisa boa. Tchau.